Vou contar pra vocês um pouco do meu tormento A pior coisa do mundo é o tal do casamento Pra quem pensa em ser casado, vou dar uma dica pra vocês Eu quero arrumar um filho no primeiro mês Antes do casamento minha mulher engravidou Foi então que eu conheci o meu filme de terror A criança só se cala com a tal da Carijó Agora é o dia inteiro ouvindo o tal do Pocó Caca, 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 caca É sucesso! Costura Vou contar pra vocês um pouco do meu tormento A pior coisa do mundo é o tal do casamento Pra quem pensa em ser casado, vou dar uma dica pra vocês Eu quero arrumar um filho no primeiro mês Antes do casamento minha mulher engravidou Foi então que eu conheci o meu filme de terror A criança só se cala com a tal da carijó Agora é o dia inteiro ouvindo o tal do cocô Caca, 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 caca Caca, 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 caca CA-CA-CA-CA-CAA places Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma